Olá pessoal, bem-vindos ao canal Laura Vidal. Eu sou a Marcela, consultora de inovação e design thinking. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 dias da design sprint e o que você pode esperar de resultado em cada um deles. Se você não sabe o que é uma design sprint, clique aqui e assista o vídeo da Laura, em que ela fala um pouquinho sobre a metodologia e também nossos aprendizados aqui na consultoria. Então vamos lá! O primeiro dia é dia de mapear. Aqui nós queremos entender qual é o momento mais importante para o usuário do projeto ou do produto que nós estamos criando. Para começar, nós olhamos para o objetivo de longo prazo, o que nós queremos daqui a 12 meses, daqui a 18 meses. E aí depois, nossas métricas. Como que nós vamos medir se alcançamos esse objetivo de longo prazo? E aí também os riscos, que podem nos impedir de alcançarmos esse objetivo. Feito isso, que tal conversar com um especialista do mercado? Importante nós tirarmos as dúvidas, entender um pouquinho, mapear onde nós estamos pisando e aí depois vamos para a jornada em si. Então, olhando para o marco desse dia, nós vamos mapear essa jornada, entender quais são os pontos de contato desse usuário com o nosso produto, com o nosso projeto. Entender também quais são os sentimentos que ele tem durante a jornada e quais são as oportunidades que nós podemos ter em cada um desses marcos. Feito isso, completamos o primeiro dia. O segundo dia é dia de desenhar. Aqui nós vamos criar soluções, ideias geniais para esse nosso problema, para esse nosso produto, para esse nosso projeto. Para começar esse dia, que tal nós olharmos para outros mercados e entender como eles solucionaram problemas similares a este, de forma disruptiva, de forma inovadora e criativa. Depois desse momento, aí sim, nós começamos a idear, ainda individualmente, possíveis soluções. E aí é importante exercitarmos nossa criatividade com outros exercícios, como por exemplo, Crazy Eights, em que nós sugerimos variações de uma ideia, oito variações em oito minutos. Então, após esses exercícios de criatividade, nós vamos individualmente criar cada um a nossa ideia, cada sprinter, os participantes da sprint vão criar essa ideia para sim evoluir para o terceiro dia. No terceiro dia, nós começamos com as soluções concorrentes entre os sprinters. E aí, não necessariamente nos identificando, quem criou cada um das soluções, das ideias, nós vamos entender o que é interessante, priorizar uma ideia para se investir, para se evoluir para uma prototipagem, para um teste. E aí, o próximo passo desse dia é também criarmos nossas hipóteses. Então, o que nós queremos validar com esses usuários que vão participar da testagem no quinto dia? O que nós queremos descobrir? O que nós acreditamos que irá acontecer? Após a criação das hipóteses, nós vamos entender qual vai ser, então, a jornada desse usuário na ideia selecionada no início do dia. Então, nós construímos um pouquinho de como será essa jornada e evoluímos para um storyboard. O storyboard, ele vai guiar para o próximo dia, o quarto, que nós vamos trabalhar a prototipagem. Agora é a hora de prototipar. No quarto dia, nós vamos criar um protótipo de média fidelidade, baixa fidelidade, em que vai simular qual será a jornada que esse nosso usuário vai percorrer. Então, aqui é um dia inteiro de construção. E nós podemos, por exemplo, escolher que nem todo o time da sprint, nem todos os sprinters participem dele. Talvez a gente possa ter, por exemplo, só o líder e alguém que seja o time de UX, UI, que esteja ali relacionado com a experiência do usuário. Ou também podemos criar com o time todo, se for o caso. Mas é o momento, realmente, de nós simularmos, criarmos uma simulação daquilo que esse usuário vai percorrer. É um dia completo para isso e ele vai nos possibilitar pular para o quinto dia e dia final, que é o dia da testagem. Chegamos ao final da design sprint. No quinto dia, é o dia de testarmos e tomarmos mais algumas decisões ao final do processo. Para o teste, nós sugerimos a escolha de 3 a 5 usuários, 3 a 5 testers, que vão nos munir de feedbacks, de também qualquer outro tipo de percepção, de dúvidas, de sugestões, o que foi positivo, o que foi negativo durante a jornada. É importante que nós já mapeemos ali as hipóteses, os riscos, novamente, que nós setamos ali no primeiro dia, porque nós vamos entender se essas hipóteses, elas foram validadas? Não foram. Os riscos, eles vão ser sanados com a construção que nós fizemos, com a sugestão que nós criamos aqui? Então, esse é um dia, realmente, que a grande parte deles será para a testagem com os usuários. E aí, ao final, nós vamos, em conjunto, todos os sprinters, tomar uma decisão de se estamos prontos para evoluir para o MVP, para o mínimo produto viável, e aí, sim, testar a evolução desse produto, desse projeto, dessa solução criada. Ou, então, é necessário que a gente volte e participe de mais uma Design Sprint, crie novamente, para poder evoluir para um outro produto ou para uma outra solução. E aqui fica uma dica bônus para você. Se a sua ideia, Janiel, se a sua solução, ela foi validada durante a Design Sprint, por que não? E no próximo dia, você evoluir um modelo de negócio, criar um canvas de modelo de negócio, de proposta de valor, de modelo de produto, para você entender, realmente, como vai funcionar e como você entrega valor para esse usuário. É uma boa evolução para você já começar de um ponto acima, já mais claro, os próximos passos do que você construiu durante a Design Sprint. Bom, mas essa dica bônus, ela é para outro vídeo. Se você gostou desse aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal para poder ver mais conteúdos e comenta o que você achou. Até o próximo vídeo.